Olá, boa tarde a todos, reiniciando aqui o nosso segundo seminário BBM de Bibliotecas Digitais em Rede, Políticas, Metodologias e Tecnologias. A próxima palestra agora é do professor Eduardo Santarém II, ele é pós-doutorado pela Faculdade de Engenharia da Computação da Western University, Canadá, doutor e mestre em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp de Marília, professor doutor no Departamento de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Unesp de Marília, na linha de pesquisa de Informação e Tecnologia. Ele é coordenador do GT8, Informação e Tecnologia, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação, ANSIB. Atua na linha de pesquisa Ambientes Digitais e Tecnologias Aplicadas à Informação e Comunicação, com ênfase em Web Semântica, Link de Data, Big Data, Aprendizado de Máquina, Data Science e Acervos Digitais. Líder do News Dia, Núcleo de Estudos em Web Semântica e Análise de Dados. Recebeu o Prêmio de Melhor Tese pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação, ANSIB, ano de 2011. Recebeu também menção honrosa no Prêmio CAPES de Teses 2011, Ciências Sociais Aplicadas. Por favor, professor. Bom, boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar nesse evento, bem legal a experiência de estar aqui. O Rodrigo me botou numa baita responsabilidade aqui, né? De manhã eu falo o Paleta, falou o professor Marcondes, depois eu falo o Abel, então me sinto quase pressionado aqui para falar entre eles. E a ideia é falar um pouquinho sobre o Web Semântica e o Link de Data no contexto dos acervos digitais. Então, falar um pouquinho do que eu tenho trabalhado, falar um pouquinho dessa perspectiva aí de usar essas questões semânticas nas bibliotecas digitais, nos acervos digitais do modo geral. Eu vou pular então essa apresentação, porque o Rodrigo já falou, né? E até bom que eu ganhe um tempinho aqui, se não deixar eu falo a tarde inteira. E aí a gente vai falar um pouquinho de conceito de Web Semântica e suas tecnologias e um pouquinho de Link Data, Link Open Data e as vezes digitais semânticos. Bom, de manhã o professor Marcondes falou um pouco disso. Alguém conhece alguma outra? Algum tipo de biblioteca que tenha esse contexto semântico? ou qual ferramenta, qual sistema que utiliza, né? Ou seja, esses grandes agregadores, entre eles, mexicano, europeano, eles desenvolveram soluções próprias. Então, são soluções que já vêm sendo construídas há algum tempo e que dessa forma acabaram constituindo-se nesses grandes agregadores que são hoje. Bom, eu vou contextualizar um pouquinho. Isso aqui é um texto do professor Dalton, Critérios de Avaliação para Sistemas de Bibliotecas Digitais, uma proposta de novas dimensões analíticas. Esse é um texto bem legal, ele fala sobre uma avaliação de o que é importante no contexto desses acervos digitais, ou seja, ferramentas para implementar bibliotecas digitais e baseado num contexto de 11 dimensões, faz uma contextualização dessas 11 dimensões de o que é importante para que uma biblioteca digital tenha. Aí, contempla várias coisas, né? Então, Web 2.0, Web 3.0, Web Semana, enfim, vários contextos, as dimensões. Ele faz uma análise nesse texto aqui e, na sequência, tem um outro, também do professor Dalton, que é uma comparação entre sistemas para a criação de acervos digitais. Ele faz uma comparação entre The Space, Eprints, Fedora, Greenstones, Landora, a partir das dimensões estudadas no texto anterior. E aí chega a conclusão que essas ferramentas, de certa forma, elas ainda contemplam muito pouco essas 11 dimensões, ou algumas bem pouco, umas mais ou menos. Então, dá a ideia de que realmente a gente tem uma necessidade de uma ferramenta que consiga contemplar um pouco mais as necessidades de criação de bibliotecas digitais semânticas, que é o que eu gostaria de falar aqui. Então, esses textos são só para embasar um pouco a minha fala. E aí, o que é semântica? Então, eu vou tentar falar um pouco rápido a respeito disso, porque é para a gente contextualizar. Para que serve a Web Semana? Então, o que é semântica? Quando a gente faz uma relação de semântica, a gente está pensando na relação entre uma coisa e outra coisa. Qualquer relação semântica se dá assim. A gente está acostumado a fazer isso no nosso cérebro. Então, quando você liga um objeto a qualquer outro objeto, ou quando você usa um recurso, relaciona com qualquer outro recurso, há um contexto dessa relação. Então, quando você se relaciona, por exemplo, com um objeto, seja ele uma caneta, por exemplo, seja ele, sei lá, um celular, a gente está, de certa forma, realizando uma relação semântica. Quando você realiza a relação semântica com uma caneta, por exemplo, pode ser a caneta que você assinou o seu contrato de trabalho. Pode ser a caneta que você ganhou do namorado, da namorada, uma caneta de estimação da sua avó, do seu avô. Pode ser uma caneta que você usou para aprender alguma coisa em algum lugar. Enfim, a relação semântica acontece quando você coloca um contexto numa relação entre duas coisas. E aí, vem a web semântica. Então, quando Tim Bernstein falou disso lá em 2001, ele começou falando justamente sobre isso, que era a relação que se dá entre duas coisas, entre dois contextos, e quando você estabelece qual é essa relação. Esse é o Tim Bernstein, eu gosto sempre de colocar a figura dele, acho que é um dos gênios vivos que a gente tem hoje. Acho fundamental que a gente saiba quem é esse cara. Espero que ele ainda viva por muitos e muitos anos e faça muitas coisas por nós. Eu sempre digo que se ele tivesse os ideais de Steve Jobs e Bill Gates, que são grandes fenômenos aí, ele estaria rico também e a gente não teria a internet que a gente tem hoje. Então, muito do que a gente tem de internet hoje, muito do que a gente faz é graças a esse cara. Então, é sempre bom. Tudo o que a gente vai fazer, sempre eu coloco a fotinha dele lá, porque eu acho que é inspirador. Bom, e aí ele disse lá que a Web Semântica seria uma extensão da web atual, cada informação é dada por um significado, fazendo com que computadores e pessoas trabalhem em cooperação. Isso em 2001, tá? A gente não tinha nada de tecnologia do que a gente tem hoje, raras coisas já existiam lá. E aí, o poder da Web Semântica será quando as pessoas criarem programas que coletem conteúdos de diversas fontes, processem a informação e troquem os resultados com outros programas. A eficácia de tais agentes de software aumentará exponencialmente, assim como mais máquinas leituras de conteúdo e serviços automatizados, incluindo outros agentes, tornarem-se disponíveis. O que ele está dizendo aqui? Que eu tenho que disponibilizar conteúdo, que esses conteúdos têm que estar em um formato que a máquina consiga ler e compreender, e a gente vai começar a criar um monte de ferramenta, a gente vai começar a criar os agentes para conseguir ler isso aí. Isso, pessoal, ele falou em 2001. Nós estamos já quase em 2020, 20 anos depois. Depois disso nasceu o aplicativo de celular, depois disso nasceu um monte de coisa que torna os ambientes semânticos, mas falar disso há 20 anos atrás, então o contexto de semântica é justamente esse, é você criar objetos, criar contextos, recursos digitais, torná-los semânticos, ou seja, dar uma característica de semântico, relacionar e dizer por que você está relacionando, e permitir com que aplicativos, com que ferramentas, hoje a gente pode pensar no aplicativo de celular, pode pensar no programa, vá lá, consiga identificar, ler isso e identificar claramente o que é. Então, esse é o contexto de web semântico. Então, quando eu olho para algo assim, por exemplo, onde eu tenho aqui Bob que conhece Alice, isso é um recurso de web, Alice é um recurso de web, quando eu digo que o Bob nasceu lá em 4 de 7 de 1990, que ele tem interesse na Monalisa, que a Monalisa, o autor é da 20, que tem um vídeo que fala sobre a Monalisa, quando eu monto um contexto desse, e que é totalmente factível hoje, num objeto digital, por exemplo, uma biblioteca digital, quando eu monto um contexto desse daqui, eu permito, por meio dos vocabulários, hoje o professor Marcondes falou hoje de manhã disso, quando eu uso os vocabulários, que é esses terminhos que estão no meio ali das setas, quando eu vejo isso, eu consigo caracterizar a relação semântica que existe entre duas bolinhas dessas, ou dois recursos desses. Quando eu pôr um aplicativo para ler isso, ele consegue compreender do que eu estou tratando, qual a relação que existe entre uma informação e outra informação. Então, aí a gente consegue ter o que a gente chama de web semântica num contexto desse, isso é um contexto geral, mas que pode ser muito bem visto dentro do contexto da biblioteca digital, aí da parte da metade para lá. Isso está nos nossos acervos digitais hoje. E aí, quais são os benefícios que a gente pode ter com um ambiente efetivamente semântico? Primeiro, agentes computacionais trabalhando em favor de humanos, ou seja, a capacidade de você pegar o seu celular e colocar uma... Hoje em dia a gente manda mensagem do WhatsApp por áudio, você colocar um áudio lá e falar assim, eu quero buscar todas as pinturas que foram feitas na década de 70 do autor tal com tal técnica. Você mandar um áudio desse, o aplicativo ser capaz de processar, de trazer essa informação no seu celular, por exemplo. A gente tem tecnologia para tudo isso hoje. Isso não é nada de utópica, é do dia a dia. Isso a gente é totalmente possível de fazer. Então, a ideia é que a gente tenha esses aplicativos trabalhando para a gente. Segundo, interpabilidade, ou seja, fazer com que essas várias bibliotecas digitais se comuniquem entre elas. Padronização e organização, e aí vai muito no nosso trabalho mesmo, na área de ciência e informação, que é organizar isso, criar modelos, criar padrões, organizar esses padrões, fazer com que isso se converse. O reuso da informação, que é uma das coisas mais importantes, que é eu poder usar o que outro fez. A gente não tem mais porque a gente ficar trabalhando na mesma coisa que outra pessoa trabalhando, a gente tem que fazer outras coisas e usar o que o outro está fazendo. Criar as possibilidades de inferência, ou seja, inferir a respeito de uma relação. Quando você cria um ambiente semântico, você é totalmente capaz de criar inferência, ou seja, você entender coisas que não estão escritas ali, ou seja, o seu ambiente tecnológico é capaz de dizer assim, isso está acontecendo aqui, não está explicitamente determinado, mas isso está acontecendo. Então, por exemplo, se eu for em algum lugar, quando eu falo sobre inferência, para ser bem básico, se eu for em algum lugar, e eu falo assim, esse aqui é meu filho, e aí vai o meu pai e fala, esse aqui é meu filho, para mim, então tem uma relação ali de um que é pai do outro, e um que é pai do outro, mas implicitamente tem uma relação de avô. Essa relação não está escrita em nenhum lugar, mas ela está implícita, é uma inferência, e várias outras inferências a gente pode fazer em ambiente semântico. E, claro, a serendipidade. É aí que nasce, hoje em dia, cada vez mais, a gente começa a ter dados disponíveis semanticamente, a gente começa a ter volumes de dados, a gente começa a ter um grande volume de dados, a gente começa a ter ferramenta disponibilizando isso em acesso ao Sparkle, que eu vou falar já já, em boas APIs, a gente começa a conseguir ler esses dados, trabalhar esses dados, e aí trabalhando esses dados, a gente consegue mensurar coisas, começa a gerar gráfico a partir desses dados que a gente tem, onde estão essas informações, quem está gerando, quantificar elas, e aí começa a perceber que a gente começa a ter alguns outros estudos, como, por exemplo, informações que até então não eram percebidas, o ano de tal pintou uma obra tal, no ano tal, em tal lugar, que é totalmente fora do contexto do que ele fazia, por que será? isso é muito difícil de você conseguir descobrir, quando você vai um a um, é só se for um pesquisador, mas quando você começa a analisar esses dados de um modo geral, você começa a perceber esses outliers, começa a perceber os clusters que vão se fazendo, e aí você começa a entender coisas, que até então você não entendia, da nova dimensão à pesquisa, nova dimensão à opção de coisas, então a serenidade é a capacidade que a gente tem, de encontrar coisas que a gente não estava procurando, olhar para aquilo e falar, isso aqui eu acabei de descobrir, então é o nosso São Longuinho aí fora do tempo. Algumas tecnologias importantes, então que permite que a gente trabalhe com a web semântica, que é a linguagem de marcação estruturada, a linguagem RDF, as próprias ontologias, o Sparkle, que é a linguagem de recuperação, e o LinkedIn, que é o nosso grande exemplo de web semântica, que eu vou dar um exemplo já já. Essa base de tudo, então o RDF, eu considero a lógica disso sensacional, o RDF é um negócio aparentemente tão simples, mas a lógica de você relacionar duas coisas e dar um contexto para isso, que é a lógica do gráfico, que existe lá na matemática muito tempo, mas pensar num modelo desse, para integrar as coisas semanticamente, bem basiquinho de recurso, propriedade e valor, criar uma declaração dessa, quando você fala, eu ganhei esta caneta, eu ganhei da minha avó esta caneta, então recurso e valor, e a propriedade ali é, eu ganhei da minha avó, eu só recurso, e o valor do outro lado, um outro recurso é a caneta, quando você faz essa relação, você estabelece uma relação semântica, por meio desse contexto, então você fala assim, a Maria é uma atriz, o site do segundo seminário IBM, bibliotecas digitais, é esse daqui, a cadeira tem estofado azul, mas isso são relações semânticas que se dão, você pode estabelecer essas relações, dentro de um contexto das bibliotecas digitais, ou em qualquer outro contexto digital, aqui é um exemplo bem básico, então ali em cima eu tenho um grafo, tenho um recurso, e aí eu coloquei lá, tem três valores associados a esse recurso, e eu estou determinando um vocabulário, aquele vermelhinho ali, o primeiro está falando que é um DC, Dublin Core Title, o segundo é um Subject, e o terceiro também é um Subject, ou seja, Title é o título desse recurso, depois os outros dois são palavras-chave ligadas a esse recurso, isso do ponto de vista visual, então é o RDF materializado, ali em cima, depois embaixo eu tenho um JSON, na verdade aqui eu tenho um JSON, é uma textualmente representada, então textualmente representada, aquele grafo lá de cima, depois escrito aqui embaixo em RDF XML, que é uma outra maneira de dizer, na verdade eu tenho, no desenho de cima, no bloco amarelo e no bloco cinza, a mesma coisa, só que representado em formatos diferentes, então em cima é conceitual, e aí um aplicativo, uma ferramenta, é capaz de vir e ler esse conteúdo, e compreender do que eu estou tratando, para isso pessoal, para organizar, quando eu monto uma estrutura dessa, dali de cima, normalmente uma organização disso, quando eu vou organizar, estruturar, e o pessoal da Bíblia da Economia sabe muito bem disso, que é estruturar, por exemplo, a descrição de um livro, mas eu tenho que descrever muitas coisas, eu posso descrever uma partida de futebol, eu posso descrever um produto a ser comprado, eu posso descrever uma porção de coisas, e aí a ideia é que a gente tem ontologias, que na verdade é, estrutura de organização do conhecimento, para que eu possa efetivamente, construir uma organização disso, criar um modelo, e aí publicar esse dado, na forma desse modelo, hoje em dia a linguagem OWL, é indicada pelo W3C, para a gente modelar essas ontologias, que na verdade o que a gente faz, é criar algo mais ou menos assim, aqui nessa faixa amarela, na faixa cinza, para transformar isso em computacional, então quando eu olho para o grafo lá em cima, e quero transformar em computacional, é nesses dois quadradinhos de baixo, que a gente faz. E os componentes básicos de uma ontologia, classes, restrições, axiomas, indivíduos, propriedades, relações, é assim que a gente compõe uma ontologia, então a capacidade da gente construir, uma estrutura formal, que represente algo, então sempre que eu quiser representar algo, eu faço por meio de uma ontologia, e aí eu posso começar o que? Eu posso instanciar valores, eu quero colocar um recurso na web, eu coloco baseado nessa estrutura, outro que é instanciar, faz a mesma coisa, então por exemplo, eu quero fazer lá um repositório, onde as pessoas vão lá, e elas depositam os seus dados, se a gente constituir um modelo, que é a ontologia, com suas restrições, relações, classes, todos nós podemos ir lá, e depositar um material, desde que a gente siga, por exemplo, uma estrutura dessa daqui, e aí a gente vai ter o que? Um ambiente de compartilhamento, onde a gente deposita material, e todo mundo siga a mesma estrutura, e aí não vai ter aquele problema, de eu dizer o seguinte, se eu vou descrever, por exemplo, uma partida de futebol, uma garrafa de vinho, ou uma mochila, o que é importante para mim? O que eu descrevo? O que realmente faz sentido? Se eu tiver uma ontologia, eu vou dizer assim, o que faz sentido é isso aqui, a estrutura é essa, o modelo é isso, e aí todo mundo vai descrever dessa forma, essa é a ideia da ontologia. E aí a gente chega no Linked Data, que é considerado a materialização da web semântica, ou seja, a web semântica foi proposta lá em 2001, e aí depois em 2006, começou-se a conversa de que? A gente precisa criar alguma coisa, para que as pessoas realmente comecem a publicar dados, no formato de web semântica, e a ideia é justamente o Linked Data. Então o Linked Data é o que? É um conjunto de melhores práticas, para a publicação e conexão de dados estruturados na web, permitindo estabelecer links entre diferentes, links entre itens de diferentes fontes de dados, para formar um único espaço de dados global. Isso é uma citação de 2011, mas já serve lá em 2006, que foi quando foi proposto isso, a ideia era o quê? Era criar um modelo, ou seja, criar um conjunto de melhores práticas, para que quem quisesse publicar dados em formato semântico, tivesse pelo menos um mínimo de orientação. Por quê? Começou a nascer iniciativas, e aí as pessoas não sabiam nem exatamente o que fazer, que tecnologia utilizar, como especificar isso, e aí a ideia do Linked Data é justamente criar uma estrutura, criar um conjunto de melhores práticas, para que se publicasse esses dados. A definição da Wikipedia para isso, na verdade, é uma descrição, uma recomendação de melhores práticas, para compartilhar e conectar dados, partes de dados, informação e conhecimento, por meio da web semântica, através, usando o RIS e o RDF. Então, essa é a descrição, e essa é uma das definições que eu mais gosto, que é essa do Wikipedia. Bom, o pontapé inicial foi em 2006, e esses princípios foram estendidos por documentos originados, a partir da experiência da comunidade de Linked Data, e aí, resultando nas boas práticas de consumo de publicação de Linked Data. Esses são os princípios, são tecnicamente, eu não vou falar disso, só quero deixar aqui, porque se alguém tiver interesse, mas assim, os caras criaram, os princípios falam assim, você tem que fazer isso aqui para publicar o dado, a partir do momento que você fizer isso aqui, nós vamos começar a construir um monte de data set, um monte de ambientes, onde a gente vai ter dados publicados de forma semântica. E aí nasce, então, em 2007, um projeto chamado Link in Open Data, e as pessoas confundem um pouco o que é o Link Data com o Link in Open Data. O Link in Open Data é um projeto iniciado em 2007, no contexto do W3C, um grupo que nasceu no W3C, os caras pegaram esse grupo e começaram a fazer o quê? Criar o contexto de publicar efetivamente esses dados, mas também ajudar a quem quisesse fazer isso. Então, na verdade, é uma ideia de criar um grupo que pudesse ajudar as organizações, instituições a publicarem os seus dados em formato aberto, semântico, de forma conectada. E esse grupo se mantém até hoje mesmo, depois de ter acabado o projeto ligado ao W3C, o grupo continua existindo até hoje, e a gente tem o Link in Open Data, que nasceu lá em 2007, com aquele conjunto de bolinhas ali de cima, em novembro de 2011, já era esse conjunto de baixo. Para você ter uma ideia, pessoal, essas bolinhas são o quê? As bolinhas são, cada bolinha dessa é um conjunto de registros, disponibilizados em formato aberto, semântico e interconectados entre eles. E aí, essa ideia do Link in Open Data continua até hoje. Então, tem muita gente disponibilizando dados em formato aberto, semântico. Muita gente, muitas organizações, muitas ao redor do mundo. Algumas, inclusive, não fazem parte do Link in Open Data. O Link in Open Data não é o... Para eu ter um dataset semântico, tem que estar aqui? Não. Esse é um projeto, uma nuvem que os caras expõem, é uma, entre aspas, marketing, e aí você coloca lá, eu quero participar disso. O que eu tenho que fazer? Você tem que seguir um conjunto de regras que eles estabelecem. 50 relações entre outros, tem que estar nesse formato, seguir isso aqui, seguir isso aqui. Se tiver assim, a gente publica aqui. Legal, você passa a ser conhecido, porque todo mundo vai buscar aqui. Então, é uma maneira de você tornar conhecido o seu dataset. Então, por exemplo, se a gente faz isso com o catálogo da Universidade de São Paulo, por exemplo, o ideal é que a gente disponibilize isso, e a Universidade de São Paulo é conhecida pelo mundo todo, vai ser legal ter o dataset aqui e tal, mas se a gente coloca aqui, mesmo quem não conhece a Universidade de São Paulo, se houver, talvez por meio desse ambiente consiga chegar. É a mesma ideia do Wikipedia, por exemplo. Todo mundo vai ao Wikipedia. Então, se você coloca coisas no Wikipedia, automaticamente o Wikipedia torna-se um caminho para chegar ao seu recurso. Então, essas relações que acontecem são de marketing mesmo. E aí, esses datasets são conjuntos de dados grandes, de triplo store, triplas que são publicadas, registros que são disponíveis em formato aberto semântico, que tem vários tipos aí. Em 2014, então, era 2007, 2011, 2014, e hoje em dia é assim, é segmentado já. Então, tem uma segmentação ali em cima, essa legendinha, uma segmentação, e aí tem vários tipos de dados, de várias origens diferentes, de vários recursos diferentes, coisas surpreendentes, que se vocês tiverem um tempinho para dar uma olhada nisso, vocês não vão nem imaginar o quanto de informação tem disponível aí. Então, por exemplo, se eu quiser saber dados da área de educação, por exemplo, do governo britânico, está aí. Então, quanto ele investe de dinheiro, quantos alunos eles têm por sala, quantas são essas informações, o governo britânico disponibiliza aí. Ah, eu quero saber do Music Brands, está aí. Eu quero saber BBC, está aí. Bom, tem um monte de informação que está disponibilizada aí para que a gente possa acessar. E o BBPedia, que é a bolinha maior, sempre foi o cortei nessa imagem, mas aqui é a maior, aqui também é a maior, aqui não é a maior, mas é uma do meio, ali não é a primeira lá, mas depois, sempre nas outras, ela é sempre a maior. BBPedia é um esforço da comunidade em pegar os dados do Wikipedia e transformar em uma base estruturada. Então, hoje em dia, lá no LinguaPenData, é a maior base de dados que tem, com o maior conjunto de dados que a gente tem, e permite com que você consiga fazer consultas em tudo que você tiver no Wikipedia. Por exemplo, eu quero saber, como que você faz para saber quantas corridas o Ayrton Senna ganhou, que ele teve o Nigel Mansell em segundo lugar, mas que estava chovendo e ele foi para o position? É o tipo de pergunta que você consegue fazer ao Wikipedia. Se você for lá no Wikipedia, essa informação existe. Então, se você soubesse fazer uma consulta, uma estrutura de um Sparkle, por exemplo, você consegue fazer essa consulta rapidamente e ter essa resposta. Por quê? Porque isso está no Wikipedia, está estruturado semanticamente na BBPedia e a gente consegue proceder essa consulta. Então, isso é possível de se fazer porque a BBPedia nos permite. Mais ou menos isso, tá? Então, quando a gente olha para isso aqui, isso aqui é a página do Monteiro Babato, por exemplo, referência de autor no Brasil para o mundo e aí eu tenho ali os dados dele. Então, lá em cima eu tenho o recurso. Lembra que eu falei sempre que a gente tem que ter o recurso? Esse recurso tem sempre uma propriedade que está aqui nesse quadradinho de baixo. Então, eu tenho ali data de nascimento, lugar de nascimento, data de morte, lugar de morte, influenciado por e aí tem uma porção de informação sobre ele. Essas informações são estruturadas. Quando eu mando um aplicativo ou uma ferramenta e ler isso aí, ele consegue identificar que aqui eu tenho propriedades que são recursos também, para a gente estar em azulzinho, e está ligando lá do outro lado a outros recursos ou então ao conjunto de dados textuais. Eu consigo, por exemplo, a partir disso, fazer uma consulta. Eu quero saber quem são os autores brasileiros nascidos em Taubaté. Eu quero saber, então assim, esse tipo de consulta é totalmente factível quando você tem um ambiente como esse. os números do DBPID são 38 milhões de itens em 125 línguas diferentes e aí a gente tem praticamente, o DBPID já constitui 3 bilhões de triplas RDF, ou seja, 3 bilhões de relaçõezinhas igual aquela que eu mostrei lá do RDF, recurso, propriedade e valor. 3 bilhões de coisas como essa, por exemplo, o DBO, a Albert Date e o dado na frente. O Monteiro Lobato nasceu em tal data, tem 3 bilhões de coisas assim aí no DBPID, o que é bastante grande. E aí a gente tem cerca de 50 milhões que são links para conjuntos de dados externos, ou seja, o DBPID se relaciona com outras bases. Vocês podem ver que a setinha dele lá, cheia de setinha ligada a ele. Muita gente usando ele como referência para as coisas e ele também usa outras datasets para referência. Outro é o Geonames. Acho que o professor Marcones também falou sobre isso, destaca-se no LinkedIn data e integração de dados geográficos, tais como nomes de lugares em vários idiomas, altitude, população, entre outras fontes publicadas pelo Banco de Dados Geonames, que está disponível para download gratuitamente sob uma licença Creative Commons. E aí você tem o Geonames, hoje em dia, contém mais de 10 milhões de nomes geográficos, 9 milhões de recursos exclusivos, do qual 2,8 milhões de lugares povoados, 5,5 milhões de nomes alternativos. Todos os recursos são classificados em uma das nove classes de recursos e mais subcategorizados em 645 códigos de recursos. O que eu quero dizer com isso? Existe alguém trabalhando efetivamente ou exclusivamente com dados de lugares. Então, esses dados que são altitude, população, localização geográfica, classificados em nove classes de recursos, subcategorizados, tem alguém trabalhando exclusivamente com isso. Então, tem alguém trabalhando com informação sobre lugar. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando você está mexendo no seu recurso, na sua biblioteca digital, se você quer colocar uma informação sobre uma cidade ou sobre um local qualquer, você não precisa ficar se preocupando em descrever aquele local, até porque não é a sua especialidade. Mas se você colocar naquele recurso uma ligação para um geonames, você dá ao, a quem vai consultar, a possibilidade de ter uma riqueza naquele conjunto de dados absurda, porque aquele dado vai estar relacionado ao geonames, que é quem realmente está preocupado em trabalhar o conjunto de dados de localização. essas pessoas que trabalham com localização passam o tempo todo fazendo isso. Não é a sua especialidade fazer isso. Então, é isso que o LinkedIn propõe, é isso que a Web Semantica propõe, é que você trabalhe no seu conjunto, no seu contexto, e quando você precisar de dados enriquecidos e que já tem gente trabalhando com isso, você simplesmente faça uma ligação, fala assim, eu ligo isso aqui com esse que já está trabalhando lá e a gente constitui essa ligação. Os dados são acessíveis gratuitamente, o Geonames atende a mais de 150 milhões de solicitações de serviços web por dia. Então, toda informação geográfica pronta para enriquecer o seu projeto. Então, se eu quero, por exemplo, a gente viu lá que a gente tem no dado do DBpedia, por exemplo, eu tenho o autor e eu tenho a Taubaté, que é onde o Moutrilobato nasceu. E se eu pegar aquele dado de Taubaté e for aos Geonames, eu vou conseguir ter as informações sobre Taubaté, exclusivamente. Então, eu consigo constituir, por exemplo, uma consulta que diga o seguinte, eu quero saber todos os autores que estão no DBpedia, mas que são nascidos em cidades entre 10 mil e 20 mil habitantes, por exemplo. É totalmente factível. Por quê? Porque esses dados estão relacionados. A gente, eu sou formado em computação, nasci na computação, dei aula, 10 anos para curso de computação, trabalhei com o Banco de Dados Relacionais. O que a gente está constituindo, na verdade, é isso, é a ideia do Banco de Dados Relacional lá atrás, só que em um ambiente aberto, semântico, e onde essas reglações se estabelecem por meio de grafos, num contexto um pouquinho diferente dos bancos de dados. Óbvio, mas a ideia de relacionar coisas e aproveitar dados de outros lugares, é reusar esses dados, é justamente o que a gente tem, que a gente pode fazer. Eu tenho quanto tempo ainda? Beleza. Bom, o Geonames é isso aqui. Aí, claramente, aqui está a Cidade de Marília, mas eu tenho vários outros, vou mostrar um pouquinho para frente. a gente tem outros datasets, um monte de datasets, como o Geonames, por exemplo, eu tenho até a Substância da Vida, GnID, PubMed, Geográficos de Aeroportos, de LinkedIn, dados de uso geral, SlideShare, Flick, mídias como BBC, Music Brands, New York Times, West FM, I3E, enfim, a gente tem muitos dados publicados já, que eu posso relacionar os meus, ou eu posso consultar e ter relacionado isso com outros. Eu posso enriquecer, semanticamente, meu conjunto de dados, baseado nesses conjuntos de base de dados que a gente tem lá. Esse é o Wikidata. Eu gosto muito de falar nele, porque o Wikidata é um projeto que visa fornecer uma base de dados editada colaborativamente para oferecer suporte para projetos tais como o Wikipedia. Os caras estão constituindo isso aqui, faz parte do grupo Wikimedia, o Wikidata. E a gente já tem hoje praticamente 65 milhões de itens lá no Wikidata. E a ideia é de a gente conseguir criar, eles querem criar isso, um hub de conexão entre dados semânticos. Então, os caras querem ser um hub de conexão. Quando eu olho para o Wikidata, eu vejo coisas sensacionais. Então, eu vou... Será que eu consigo abrir isso aqui? Desconta dos meus 25 minutos aí. Quando eu olho para isso aqui, eu abro, por exemplo... Vou ter que soltar o microfone. Quando eu olho para isso aqui, por exemplo, a obra de Monteiro Robato cai em domínio público e já terá novas edições. Então, tem algumas informações aqui que são muito importantes. Então, por exemplo, desde o dia 1º de janeiro, a obra de Monteiro Robato, está em domínio público. Aí, ele diz ali embaixo, isso acontece porque a proteção dos direitos é válida por 70 anos e termina a partir do primeiro ano, do primeiro dia do seguinte, como morreu em 48 e tal. Então, vai contando a história. E aí, ele fala de várias coisas aí. Todas as informações que estão aí não têm estrutura nenhuma. Eu não tenho como pegar uma aplicação, olhar para esse cara e falar assim, essa informação de 70 anos é X, esse primeiro dia é tal, esse 48 é o ano que ele morreu. Essa informação não está... Não há nenhuma relação semântica, não há nenhuma estrutura de dados que permita identificar isso num texto como esse. Mas esse texto existe. Nós, seres humanos, rolamos para isso, lemos com maior tranquilidade possível, compreendemos tudo, mas um aplicativo não é capaz de fazer isso. Ah, tem aplicativos que fazem, que fazem extração de dados, identificação. Tem, óbvio, né? Mas, do ponto de vista de disseminar isso, de tornar isso estruturado e tal, não há. Então, a gente não tem como ler um texto desse. O que acontece? Quando eu olho para isso aqui, esse DBPID, a Montero Lobato aí, que é aquela paginazinha que eu acabei de mostrar lá do DBPID, eu tenho a informação de quando ele nasceu, de quando ele morreu, onde ele morreu. Pode ter informação lá dos 70 anos, pode ter informação do dia que a obra se tornou pública. estruturalmente, essa informação pode estar toda lá. E aí, fica fácil de identificar, porque qualquer aplicativo é capaz de ir lá e ler estruturalmente. Agora, olha só, quando eu olho para isso aqui, olha que sensacional. isso é o Wikidata. Quando eu olho para isso aqui, eu vejo o Montero Lobato, então, tem as informações sobre ele aqui, tem várias, praticamente duplica as informações lá do DBPID. Mas o que eu queria mostrar aqui é isso aqui. Que é o nosso hub de conexão. Quando eu chego aqui para identifiers, olha só que sensacional. Eu tenho aqui o número VIAF do Montero Lobato. A partir disso, meu, me nasce um mundo de possibilidades, porque eu pego na minha base, seja qualquer, seja o catálogo da USP, tem lá o Montero Lobato, eu dou a ela uma relação com esse VIAF aqui, eu liguei com o mundo, porque a partir de então, eu posso pegar qualquer informação que eu quiser do Montero Lobato, porque daqui eu tenho a chamada para o DBPID, eu tenho chamada para outras bases a respeito dessa informação. Ali tem o número dele na Library of Congress, o ID dele na Library of Congress, tem no Freebase, tem no FastID, Open Library ID, tem um conjunto de IDs do Montero Lobato nas mais variadas bases de dados pelo mundo. Ou seja, eu consigo estabelecer por meio do Wikidata a relação de autoria de um autor que está na minha base com outras várias bases por aí. Então, a possibilidade de enriquecer o meu dado, de saber coisas sobre o Montero Lobato que não estão na minha base, não são para estar mesmo na minha base, ela multiplica, não sei se ela multiplica ou se ela exponencializa em quantidade de vezes. Agora, olha só que interessante isso aqui. ... Esse é um outro Montero Lobato. É uma cidade no interior de São Paulo, não sei se todo mundo conhece, mas é uma cidade no interior de São Paulo. Tem informação no Wikidata também. É uma outra referência. Estou tratando de outro tema aqui. Estou tratando da cidade Montero Lobato. Mas o que eu estou falando disso? Estou falando disso porque eu queria mostrar aqui embaixo a informação que é o seguinte. Aqui eu tenho informação, olha só, Geonames. Se eu tenho uma informação em algum lugar sobre uma cidade e aí eu pego e vou ao Wikidata e coloco a referência para esse código do Geonames e eu clico aqui, eu abri lá a cidade Montero Lobato. E essa cidade, ele vai abrir a referência aí, eu tenho a partir de então, vamos, desconto do meu tempo. Eu tenho então a cidade, aí eu tenho ali que é uma cidade de São Paulo, população, posição geográfica. Aqui eu tenho um RDF para buscar com essas informações de registro, ou seja, tem alguém trabalhando com essa informação do ponto de vista estrutural de localização e está dizendo aí que é uma cidade, mas eu tenho vários outros tipos de informação porque, por exemplo, pode ser uma montanha, pode ser um rio, ele trabalha com nove classificações e aí eu tenho informação sobre Montero Lobato, sobre a cidade, Montero Lobato. Então, cada vez eu vou ligando de uma base para outra eu consigo buscar tudo isso daí. As bases estão interligadas e a minha base precisa se interligar a uma delas. E aí, como que a gente cria conexões para fazer isso? Eu estou sugerindo, eu vou deixar aqui depois disponível, esse texto é um texto meu, é até chato fazer isso, mas é fruto de uma disciplina que eu dou na Unesp de Marília que é justamente um fluxo para você publicar dados de forma na web e com algumas preocupações que alguns outros fluxos não apresentam, alguns ciclos de vida não apresentam, que é principalmente a questão de qualidade e preservação. Então, tem essas setinhas verdinhas, elas representam partes do fluxo, desde a política de seleção de dados até o final, onde você tem que fazer marketing, se preocupar com feedback e um dos contextos de qualidade e preservação. Hoje em dia, uma das coisas mais chatas que tem é você pegar uma base em que deita e ela está, do ponto de vista de qualidade, ela ser péssima. Não só ser péssima, mas como você não possa confiar naquela base. Quem originou ela, se realmente os dados lá são importantes, se estão disponíveis, se você pode usar, se você não pode usar, se a proveniência é boa, enfim, esse contexto. Então, isso aqui é uma sugestão de dar uma olhada para publicar dados. E aí eu digo, o que que torna efetivamente um acervo semântico? Exatamente a capacidade de gerar relações semânticas no contexto dos objetos digitais. Como que você faz isso? Do ponto de vista da recuperação, do ponto de vista estrutural, é você criar a capacidade de você dar o link semântico ali na disponibilização. Quando você usa um The Space, por exemplo, quando você quer criar um Dublin Core para descrever, tá bom, você está criando um Dublin Core, só que não tem nenhum lugar que você fala assim, eu estou usando um Dublin Core. E tem outra, quando você cria a propriedade e você vai criar a relação, não há um lugar que você especifique como que você coloca e torna esse campo com a informação semântica. Isso está naqueles dois estudos que eu mostrei lá no começo. Então, assim, eu estou falando baseado no estudo que existe, eu não estou falando assim, ah, eu peguei o The Space, não, a gente estudou aquilo lá e olha aquilo lá e aí você mostra como aquilo lá está acontecendo. Então, a gente diz recuperação, a possibilidade de recuperar dados em formato semântico, seja por meio de APIs ou onde se recupera a informação, enfim, a maneira é de você tentar chegar a um dado e conseguir coletar esse dado em um ambiente semântico. E eu vou aproveitar a oportunidade para falar sobre o Tanacan. Não sei quem conhece o projeto, já escutou falar sobre o projeto, eu tenho a felicidade de fazer parte, de ser parte de algumas partes desse projeto, que é um projeto coordenado pelo Dalton, que é quem coloquei os textos lá no começo. Esse é o site do Tanacan.org. O Tanacan é hoje, pessoal, o Tanacan foi desenvolvido numa estrutura de plugin do WordPress e ele funciona como um modelo de acervo digital, como estrutura semântica e com algumas coisas que a gente falou hoje de manhã aqui. Então, o Tanacan tem participado e quem procurar as referências internacionais tem participado e sido chamado, o grupo Tanacan tem sido chamado para participar de eventos junto com Europeana, junto com Mexicana, junto com Digital NZ, junto com todos esses caras. Então, assim, tem estado nesse patamar. E esses caras de Europeana, de Mexicana, todos eles têm olhado para o Tanacan como algo importante nascendo dentro do Brasil. Então, eu tenho orgulho de falar, orgulho de fazer parte do projeto. E aí, como estou totalmente semântica, a gente está pensando, na verdade, a gente tem um projeto FAPESP aprovado já, que a gente está fazendo integração de dados via Tanacan, não só via Tanacan, mas com outros acervos também, a gente está fazendo uma integração de dados de acervos de museus. Hoje em dia, os museus do Ibram, todos, os 30 museus estão migrando para o Tanacan, o projeto que tem já estão 10 colocados, em janeiro são lançados mais 5, e os outros 15 com os próximos anos agora. A gente está montando uma proposta de integração desses dados todos numa plataforma, que vai ser uma plataforma de busca e de descoberta e entrega, para integrar tudo isso, para que você possa ter acesso a todos os museus de uma forma integrada, de uma forma só. E aí, a ideia não é fazer só isso, não é disponibilizar esse ambiente só para os museus do Ibram, mas para todos os outros. Inclusive, na proposta que a gente vai entregar agora para 2020, a ideia é que a gente consiga fazer, que é 2021, na verdade, que a gente consiga integrar também outras bases. Então, está se pensando nisso, criar um modelo de busca, de descoberta e entrega, que a gente consiga fazer toda essa agregação de dados dos museus do Ibram entre outras e outras bases nacionais. Então, o pessoal falou um pouquinho hoje de manhã aqui, eu queria levantar essa bola e falar um pouco disso, porque eu acho que é importante. A gente já tem, pensando em estrutura para grandes volumes de dados, grandes mesmo. Quando a gente fala disso, a gente fala de processamento paralelo, a gente fala de processamento distribuído, a gente fala de ecossistema Hadoop, fala de coisas assim. Então, a gente está falando de coisas realmente que consigam comportar um grande volume de dados desse. E acesso, hoje em dia, o Tainacan disponibiliza acesso via API. Então, você consegue acessar qualquer um dos museus via API. E, em breve, a gente terá um Sparkle Endpoint para acessar isso. Então, se a gente acessa aqui, cliquei, deixa eu ver se ele vai. Sim. Eu cliquei ali, pessoal, isso aqui, eu, ah, não, peraí, eu tenho que parar o negócio que vocês não conseguem ver. Olha só, aqui, eu fiz uma chamada na API direto, sem tratar, sem nada. Estou buscando os dados aqui do museu. Aqui tem a organização semântica, um JSON, de aí. Então, a gente tem os dados, efetivamente, todos os dados dos museus podem ser buscados por meio dessas... Beleza, então, a ideia aqui é que, realmente, o acervo, todos os acervos que estão na Cã sejam integrados, mas não só eles, então a plataforma que a gente está nesse projeto, FAPESP, justamente para fazer integração, criar um projeto de busca e entrega, de agregação de dados. A Europeana é um exemplo que faz isso muito bem, então, a Europeana já faz isso há algum tempo, eles têm, é um ótimo modelo, eles têm lá o seu Sparkle Endpoint para você conseguir acessar e fazer uma busca Sparkle, e aí a gente consegue buscar várias coisas, então permite explorar buscas externas, enfim, dá para fazer uma porção de coisas. Eu tenho, por exemplo, aqui uma consulta... Parou de novo? Ou não. Estão me escutando? Ah, beleza. aqui embaixo, então, se eu acessar lá esse Sparkle Endpoint aí da Europeana, eu consigo fazer uma porção de... de acesso e de consultas no conjunto de dados da Europeana. Então, por exemplo, abre uma consulta dessa, eu posso fazer por meio de aplicativo, mas posso fazer na mão assim também. E aí, se eu fizer uma consulta desse tipo aqui, que é lista de providers que contribuem com conteúdo para a Europeana. Eu procedo é um resultado que precisa ser tratado, mas aqui eu tenho um conjunto de providers que fazem parte. Como foi feito isso? Foi feita uma busca na Europeana e eu quero saber. Quem está provendo os dados da Europeana? A gente está devolvendo isso aqui. Mas eu posso fazer qualquer tipo de busca, eu posso fazer N outras buscas. como eu estou com o meu tempinho apertado, eu não vou mostrar essa outra aqui, mas também seria uma busca assim. Objetos da Europeana ligados aos cos concepts do Get Vocabulary. O senhor falou sobre o Get Vocabulary hoje de manhã. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma busca aqui e aí eu quero retornar todos os objetos que estão, de certa forma, ligados, estão usando esse conceito. Anda, vou fazer qualquer pergunta, qualquer pergunta que você quiser. Eu quero saber as obras do Picasso que estão em algum acervo que está relacionado à Europeana. Onde está isso? Eu quero localizar. Então, a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Mas por quê? Porque esse cara é semântico, porque esse cara tem relações que acontecem aqui, essas estruturas aqui, nos permitem organizar e criar esse contexto aqui de organização semântica. E aí, uma pergunta ao sistema. Tipo, isso aqui, pessoal, é clássico. Clássico. Na BBP, se vocês pegarem a relação. para isso aqui, por exemplo, seleciona todos os países sem litoral com uma população maior que 15 milhões. Isso existe na Wikipedia. Então, se você for lá estudar a documentação da BBP, tem esse exemplo lá. Então, um exemplo clássico. e aí tem um código aqui embaixo que vai fazer justamente essa consulta na BBP. E é um tipo de pergunta que eu posso fazer. E aí, é claro, eu tenho que compreender a estrutura organizacional, a ontologia que está por trás disso, e aí proceder à consulta. E quando eu procedo à consulta, eu consigo ter informação dos países sem litoral, com população maior que 15 milhões. E aí, eu vou fazer essa consulta. Então, eu abro aqui o virtuoso do DBPID. Vou copiar aqui. Vou mandar esse código. Eu vou executar e agora mandou. Então, esses são os países que não tem litoral, que não tem saída porque tem mais de 15 milhões de habitantes. Se eu pegar esse mesmo código aqui e tirar esses 15 milhões de habitantes aqui, por exemplo, eu coloquei 150 mil aqui para ficar, a gente vai ter outros. Por exemplo, aparece a Bolívia aqui, que é o país da América do Sul que não tem litoral. Então, o que acontece? Esses são dados do Wikipedia que tem o DBPID e que eu posso proceder a uma consulta desse tipo. Eu não posso proceder a qualquer outra. Eu posso proceder, eu tenho alunos de doutorado hoje trabalhando num projeto de tratamento de linguagem natural para converter numa consulta Sparkle. Então, é você conseguir dizer uma pergunta, converte no Sparkle, o Sparkle vai até uma base LinkedIn e traz o resultado, que é justamente para tentar fazer com que uma consulta dessa não precise ser feita pela gente. Então, a gente não precisa fazer a consulta. Você vai construir a consulta, falar ela e aí a gente vai ter a ideia de conseguir recuperar esses dados basicamente em datasets e LinkedIn. Então, lembrando sempre que é super importante com que os datasets sejam bons. Eu sempre digo isso para os alunos de graduação, em alunos de biblioteconomia. A gente tem na mão hoje em dia uma oportunidade de fazer uma coisa que talvez a gente nunca tenha pensado. Se a gente for olhar para esses datasets lá do LinkedIn deita, vários deles, tem muitos deles com baixa qualidade de dados. Dados ruins, dados mal estruturados, dados que a gente não consegue acessar, falhos, as bases de dados não acessam. Onde a gente tem a referência de que a gente tem as melhores bases de dados do mundo? Onde estão essas melhores bases? Por quem são feitas? São os catálogos de biblioteca. A gente trabalha nisso há anos. tornando a melhor informação que a gente tem. Os catálogos de bibliotecas são trabalhados já há anos. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tornar isso bases abertas, semânticas, para que a gente sirva como referência para outros lugares. Como os geonames têm lá os dados deles de localização, as bases, os opaques das bibliotecas, os catálogos das bibliotecas, podem servir como referência para muitas outras coisas. a ideia de tornar isso disponível, de a gente fazer isso de forma que os ambientes possam nos acessar, buscar os dados, dá uma visibilidade diferente, mostra o trabalho que está sendo feito, valoriza o trabalho que está sendo feito. É uma porção de benefícios para o bibliotecário que a gente não consegue enxergar. Mas pensar num modelo, disponibilizar esses catálogos em formato aberto, semântico, e ligar com outros datasets, nos cria possibilidades sensacionais. É assim que funciona, é assim que tem crescido o Wikidata, os objetos do Wikimedia, porque eles se interrelacionam entre eles e um cresce junto com o outro. A gente pode fazer isso também nos catálogos da biblioteca. Então, não só para a biblioteca, para museu, para um monte de coisa. Depois, eu não mostrei aqui os museus, os acervos dos museus do Tanacã, que estão no Tanacã, que hoje em dia são dez, mas quando você entra no acervo e você percebe que você consegue recuperar esse dado e relacionar com o outro, dá uma dimensão de coisas para a gente fazer que dá orgulho de isso ser um projeto brasileiro. Então, é realmente uma possibilidade de a gente fazer coisas bem legais. Eu tenho mais um minuto, eu acho. Zero, né? Então, tá bom. Eu vou acabar já. E aí, concluindo, pessoal, é o seguinte, o Web Semântica é uma realidade, então, eu mostrei coisas aqui, porque a gente sempre fala assim, ah, o Web Semântica, ah, daqui a dez... Não, não é. Isso já está acontecendo. Aquele monte de bolinhas lá são ambientes semânticos. São dados disponibilizados em formato aberto, semânticos, ligados, né? Isso está acontecendo. A gente tem tecnologia para fazer tudo. Quando o Tim Berners-Lee falou disso em 2001, não tinha tecnologia para fazer nada. O cara era um visionário, um utópico. Tinha o RDF lá, né? Mas a gente não tinha praticamente tecnologia para fazer as coisas. As coisas mudaram muito de lá para cá. Hoje a gente tem tecnologia para fazer tudo. Tudo é possível de ser feito. disponibilizar dados em formato aberto semântico é o caminho. Eu acho, né? Eu vou falar uma coisa aqui que eu gosto de falar que é o seguinte. A gente, na Cidade de Informação e Bioteconomia, aprendeu a catalogar por muitos anos. Hoje em dia, pessoal, a gente tem marketplace. Marketplace, esses caras que vendem, tipo o Amazon, uma das empresas que mais vale no mundo, catalogando tudo quanto é tipo de objeto mal catalogado. Mal catalogado. esses objetos precisam ser catalogados. Isso, o cara vende, se eu for fazer parte do marketplace, funciona com vários vendedores vendendo lá. O cara quer vender um microfone desse, um microfone desse, eu vendo, outro vende, outro vende, outro vende. Todo mundo vende, coloca lá a descrição diferente. O que acontece? A Amazon não consegue saber quantificar esse tipo de microfone que foi vendido porque ela está vendendo com vários, com vários vendedores vendendo por meio dela, ela não consegue identificar que é tudo a mesma coisa. Por quê? Porque está mal descrito. Quem sabe fazer isso? A gente sabe fazer. Agora, eles não sabem o que a gente sabe fazer também. Então, a gente precisa pensar que tudo que é feito hoje dentro dos catálogos de biblioteca pode ser feito milhão de contextos que tem de entrega de produto, de entrega de serviço, tudo precisa ser, não digo catalogado, mas tudo precisa ser descrito formalmente de uma melhor forma. Ou seja, a gente vai melhorar o acesso aos dados, vai melhorar a maneira de criar indicadores, de fazer com que esses indicadores funcionem, de qualificar isso. Então, é um conjunto de oportunidades. Se tiver alguém, a maioria do pessoal é bibliotecário, mas se tiver alguém assistindo também via YouTube que está na área, então é importantíssimo que consiga pensar a respeito disso, das nossas possibilidades. E aí, consumir dados abertos, semânticos e ligados é a chave para enriquecer qualquer tipo de ambiente de conteúdo. Eu acredito nisso. eu tenho ido bem para a área agora de fazer análise de dados e cada vez mais eu tento compreender o que a gente precisa fazer para melhorar a descrição. Porque melhorando a descrição, a gente consegue melhorar a recuperação, melhorando a recuperação, a gente consegue melhorar a consulta aos dados, a identificar esses dados. Quando eu mostrei para vocês aqui os dados da Anacan, eu consigo fazer cinco linhas em Python ali, eu consigo olhar, por exemplo, para um acervo e dizer o seguinte, aqui usam-se tais metadados, a quantidade de metadados que eu tenho é esse, quantos museus eu tenho, quantas quantidades de objetos, eu consigo quantificar isso. Coisa que outras ferramentas não me dão essa possibilidade. Então, assim, é muito importante que a gente consiga constituir melhores ambientes para que a gente consiga recuperar esses dados. Então, assim, a sugestão é que a gente faça, todos nós, sempre que a gente for pensar num ambiente, tem que pensar de forma semântica, tem que pensar que a gente hoje em dia tem condição de fazer isso e melhorar o processo. Obrigado. Obrigado, professor Santarém. Obrigado. 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 Obrigado.